E aí, se liga nesse cara aí pessoal, ele vai derrubar nós três com um pente só, como se ele tivesse alinhado, praticamente, se liga. Derrubou dois, e vai, ó, o Finn tá me vendo, ó, ali, varando o skipinho, ele vai me dar dano e vai derrubar, finalizou o Neves ao mesmo tempo, se liga. Me deu dano, finalizou o Neves, ao mesmo tempo, cara. Sim, e o vídeo que vocês vão ver agora, vai ser, a gente controla eles pela segunda vez e observe bem, e tire suas conclusões, tá? Então é isso aí, fique com o vídeo aí, ó. Ah, ele vai finalizar o Tech também, pronto. Onde é que ele tá, onde é que ele tá? Ninguém vê, pô. Eu vou cá, eu tô aqui, eu tô aqui, eu vou rir lá. Ah, é hack, 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 hack. Não tem como, não tem como, olha isso, olha isso. Olha isso, véi, na cara de pau. Vou embora, não, eu vou embora, mano, que se foda. Tem como trocar com esses caras, não, não dá. Mano, não tem cara de pau assim, não tem nada. Vou mirar as costas, não tem nada. Tonto, olha isso. Ah, tá gravando, tá gravando, tá pegando o Tech? Ah, ele tá tirando em mim. Tô gravando também. Eu tô indo pra mim, eu tô indo pra mim, olha que ridículo. Vou roxar, vou roxar, vou roxar aqui, vou roxar aqui, de lá da casa tem. Olha que ridículo, olha que ridículo. De lá da casa, gente, de lá da casa tem. É o amigo dele. Eu tô gravando também, eu tô gravando também, vou postar no YouTube, não tem condições não. Hã? Ih, que ridículo. Ah, que eu tô também não, que se foda. É isso, véi. Eu derrubei, derrubei, derrubei o amigo dele, derrubei, vou finalizar. Sai, sai, sai. Eu tô aqui, eu tô aqui, velho, ele tá me matando, véi. Vem, Bruno, vem, Bruno, rápido, rápido. Tô aí, tô aí. Ai, que filho da puta, olha que filho da puta, olha que filho da puta. Cadê, cadê o amigo dele? Essa parede não vale. Bom, vamos esperar, vamos esperar ele vir. Essa parede não vale. Esperar ele ser bom amigo dele. Essa parede... Essa parede não vale. Essa parede não vale. Esperar o amigo dele. Esperar o amigo dele vir. Ó, jogou no DAE. Tá ruxando. Decomunando, ele sabia onde eu tava. Ele sabia onde eu tava, mano. Ele sabe. Ah, ele tá ruxando. Ele vai levantar o amigo dele, vai levantar o amigo dele, tá de lado do muro. Ruxa, porra, os dois. Vai, vai, tá de lado do muro. Se levantar, já era pra vocês. Lá direita, casa. Ainda fica com vocês aí. Deu muito dano, deu muito dano. Sai, mano. Ah, ganhei pontos, tô feliz. Eu dei muito dano, eu dei muito dano, né? Deus é mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.